Bom pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como colocar o Google na tela inicial do celular, como vocês podem ver. Aqui embaixo eu tenho o Chrome, mas eu não tenho um mecanismo de pesquisa direto aqui na tela do celular. E é isso que eu vou mostrar pra vocês. É muito simples, eu tô com o celular LG, você pode fazer com qualquer celular. E o primeiro passo é você pressionar com o seu dedo na tela do celular em um espaço em branco, pessoal. Um espaço que não tenha nenhum aplicativo, você pode pressionar. Pronto, depois que você pressionou, vão aparecer algumas opções na parte inferior do celular. Aqui embaixo você vai clicar em widgets, pode clicar. Vão abrir algumas opções e como você tá querendo colocar o Google na tela inicial do seu celular, você vai clicar nessa opção Chrome. Clica aqui em Chrome e eles vão te oferecer duas opções, uma onde você pode colocar os favoritos do Chrome, como o Maps, o New York Times, enfim. E o outro que é a pesquisa do Chrome, tá? Então, se você tá querendo colocar o Google na tela inicial do seu celular pra você fazer pesquisa rapidamente, você vai escolher essa segunda opção aqui, pesquisa com o Chrome. É só você segurar, segura nessa opção. E agora você arrasta e solta onde você quer deixar na sua tela inicial do celular. Quero deixar aqui, vou soltar. Pronto. Automaticamente eu acabei de colocar o Google na tela inicial do celular, como vocês podem ver, já aparece aqui pesquisar com o Google. E se você se arrependeu, você não quer mais o Google aqui na tela inicial, é muito simples pra você remover. É simplesmente você pressionar, segurar, tá? Observem que lá em cima aparece a palavra remover com a lixeira. Você continua pressionando e arrasta e leva até a lixeira, tá? Pronto. Aqui embaixo pergunta se eu quero remover esse widget da tela inicial. Eu clico em remover e pronto. Foi tirado. Então é isso aí. Se você queria saber como colocar o Google na tela inicial do celular, espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal. Tchau.